Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma resenha completíssima aqui no canal. E hoje, como vocês viram aí no título desse vídeo, eu vim testar o pó que deu o que falar quando a LF Pro postou uma make maquiando a sua mãe naquela pele madura. E hoje eu vim aqui fazer uma resenha não só em mim, né, como também na minha mãe com a pele madura pra gente ver se isso aí é real, oficial, ou se é um photoshops em vídeo, tá bom? Mas antes da gente começar e testar tudinho, você já sabe, deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. E claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas, às 18h. E compartilha esse vídeo com todas as suas mix, principalmente com as suas mães, com as suas tias. Mix da pele madura aí, né, que estão à procura de makes de pó que valorizam aí. E claro, me segue lá no Instagram pra você ver as fotos, os closes desse pó naquele zoom maravilhoso de qualidade. Além de não perder o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Tá rolando tutoriais aí de carnaval no clima. Todo mês a gente tem um quadro, uma paleta, uma semana de makes, caixinhas de perguntas toda semana e muito conteúdo maravilhoso te esperando por lá também. Então, bora lá começar. Eu já apliquei primer, base e só corrigi um pouquinho a olheira. Eu tô usando a base Fit Me da Maybelline com a base da Catrice, a HD, tá? Fiz uma misturinha aí pra dar esse tom, a quesito de curiosidade. Eu ainda não apliquei o corretivo porque eu gosto de aplicar o corretivo e selar logo em seguida. Então, antes de eu começar a aplicar o pó, que eu vou aplicar o corretivo, tá bom? Quero falar do nosso primeiro tópico, que é bem importante, que é a embalagem do produto. Ele tem essa embalagem, né, clássica de pó solto. E uma coisa nova que tá vindo nos pós mais recentes, ele tem essa travinha aqui, ó. No caso, eu acabei de usar da minha mãe, então ainda tem produto aqui que eu nem usei tudo que eu cheguei a tirar, sabe? Mas eu gosto quando tem essa válvulazinha porque ajuda a dosar a quantidade de produto, né? Que a gente tira e devolve, aí acaba fazendo menos bagunça. Porque produto em pó solto, assim, acaba dando aquela esvoaçada, é sujando um pouco. Mas isso aqui ajuda demais a sujar menos, a ficar mais prático. Então, pra mim, nota 10 na embalagem, tá? Aquele tamanho clássico. E agora, bora falar de cores. Esse pó, mesmo ele sendo translúcido, ele não é 100% sem cor, tá? E por isso ele tem três tonalidades, o tom claro, o médio e o escuro. E tem uma diferença boa de cores, eu tô colocando aqui pra vocês verem, pelo que eu vi em fotos, tá? Eu comprei só na cor 1, então eu não consegui ver pessoalmente pra firmar pra vocês. Mas acredito eu que como a proposta dele é um pó mais translúcido, só o fundo da cor, né? Que interfere ali pra não ficar claro demais ou escuro demais, sabe? Eu acredito que essas três cores vai dar pra atender bem, sim. Tanto quem tem pele clara, média e escura. Eu, normalmente, eu uso base light, a média clara, tá? Dentre as gamas aí de base. E eu comprei a cor 1, fiquei bem na dúvida aí entre a 1 e a 2 e acabei optando por comprar a 1. E deu super certo pra mim. E vendo a discrepância, né, do fundo 3, que é realmente pra quem tem pele negra mesmo, eu acho que vai atender super, super bem, acredito eu. Então vou dar nota 10, porque eu acho que pra pó. Que só dá aquele fundinho, né, pra ajustar o tom a não ficar discrepante e só selar, né, como função principal, eu acho que vai atender aí todo mundo no mercado. Então bora lá testar, né? Vou aplicar aqui o corretivo, vou usar o da Fenty Beauty, que é um dos meus corretivos que eu acho que marca menos linhas pra gente conseguir avaliar o pó em si mesmo, tá? Vou aplicar aqui rapidinho. E voa lá. E agora sim, vou aplicar de um lado com a própria esponjinha e do outro lado com o pincel pra gente comparar, tá? E aí, ó, venho aqui, tiro um pouco de produto na tampinha, que é a forma que eu gosto de aplicar. Vou vir com a esponjinha, ó, e vou pegar o produto aqui. E desse primeiro lado eu vou fazer o baking, vou aplicar bastante produto, ó. E ele é muito fácil de aplicar, bem confortável. Do outro lado eu vou aplicar um pouquinho com o pincel MS2, ó, da Marsad. Aí eu vou vir o quê? Vou pegar o produto, vou tirar o excesso, ó. Pego o produto e tiro o excesso, por quê? Vou fazer uma camada mais fina, uma coisa mais natural pra vocês verem, né, como que o pó se comporta das duas maneiras. Vou pegar também aqui com o pincel, ó, e vou selar. Principalmente aqui no centro da testa, que eu tenho os poros mais dilatados, pra gente ver esse efeito Fox, tá? A gente vai ver aqui nas linhas, que é o lugar que ele mais promete, né? Tanto que o nome dele é Soft Eye. Mas ainda assim, eu acho válido testar essa tecnologia em quem tem porozinhos aí, dilatados como eu. Então, ó, peguei aqui, ó, e apliquei bem na zona T. Vou tirar o excesso aqui no dorso da minha mão e vou varrer aqui, ó, o excesso do baking desse lado. E bora lá dar aquele zoom pra vocês verem, tá? Olha como que o acabamento desse pó é muito bonito. E de fato, eu acho que ele marca bem pouco as linhas mesmo. Vale lembrar que a sua preparação de pele, o corretivo, né, o que você aplica aqui embaixo desse pó, é igualmente importante, tá? Ó. Acho que ele dá um efeito bem bonito, ele fica bem levinho e confortável na pele, ó. Vamos àquele zoom máximo pra vocês conseguirem ver todas as linhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Não é que não marca linhas, tá? Linha tá ali, gente, mas ele não evidencia também, ó. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. E, ó, claro que ninguém vai me ver nesse zoom maravilhoso. E aí, ó, dá um efeito... Numa distância aqui que você está vendo o meu rosto. Dá um efeito ok. E aí ele dá aquele disfarce óptico de frente pra luz, ele reflete a luz e a pele ainda fica mais lisinha. E, gente, eu estou apaixonada nesse pó, tá? Até esse momento, assim, vamos fazer todos os testes. Porque se ele for resistente à água, meu amor, aí não vai ter pra ninguém, porque ele vai ser o melhor dos dois mundos. Então, primeiramente, né, vamos avaliar o quão fino é esse pó. E, gente, ele é muito fino. Ele é extremamente fino. É, sim, tão fino com... Vou sempre fazer as minhas comparações, né? Quanto esse pó aqui, que ele é o Secret Brightening Powder da Laura Mercier, que eu falei que é o mais fino que eu tenho, porém ele dá aquela estourada no flash, assim, por isso que eu não gosto muito de usar ele em cliente, em ocasiões à noite, sabe? Eu uso ele só durante o dia mesmo, ó. Ele é, pra mim, tão fino quanto. Temos aí um pó que chegou nesse grau, assim, de finesse. Gente, sério, não. Eles são, assim, deslizam na mão. São extremamente finos. Estou muito, muito, muito feliz. Vamos ver se ele não estoura no flash. Por quê? Esse pó aqui teria tudo, tudo para ser o pó. Só que ele é branco, o fundo dele é branco. Esse daqui tem os fundos de cores, como eu falei pra vocês, então ele não é extremamente branco. E aí ele dá aquela esbranquiçada. Então, aí quando você bate um flash, assim, ele... Não valoriza bem, sabe? Tem resenha desse pó aqui, comparando, né, com o outro pó da Laura Mercier. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui abaixo, tá bom? Pra você conferir. E, mores, como vocês estão vendo aí, ó, nas fotos, infelizmente, ele dá uma clareada, assim. Não chega a ficar aquele branco, buh, Gasparzinho, né, como vários pós, não. Mas ele dá uma clareada, então. Ele dá uma clareada, assim, ele dá uma estouradinha. Mas eu acho que é totalmente, assim, passável, sabe? Até mesmo porque eu acho que tudo na maquiagem é o equilíbrio, sabe? Eu prefiro estar mais bonita pessoalmente do que nas fotos, mas sem estar um Gasparzinho, um negócio muito esquisito, nas fotos, sabe? Então, prefiro dar uma leve estourada e estar o quê? Pleníssima pessoalmente, tá? Do que estar com pó mais marcado pessoalmente e ficar linda nas fotos. Aí vai de você da sua preferência, tá? Mas eu acho que nesse nível aí que ele estourou, tá aceitável, tá? E vamos ser sinceros, eu sou inimiga do flash, tá? Acho que as makes são inimigas do flash. O flash, mesmo quando não valoriza, né, mesmo quando ele não estoura, ele não é a melhor luz pra tirar foto. Se você tá em evento à noite, com um negócio meio ambiente, não é bom, tá? Pode tirar foto, tire fotos pleníssimas antes, porque eu acho que vale mais a pena e chegue lá arrasando pessoalmente. Antes da gente ir para os próximos testes, então, vamos falar de pontos importantíssimos, que é a aplicação nota 10. Ele é igualzinho os pós soltos de aplicar, tá super fácil, não acumula, tá fácil de varrer, tem uma textura bem fácil, sabe? Desfumar mesmo, vocês viram aí, quando eu varri, não chega a acumular fácil. Vocês veem aqui, ó, a transição de que eu apliquei pó e não apliquei pó? É praticamente imperceptível, ó. E agora vamos para aquele tópico, que é a primeira coisa, né, gente, quando a gente testa um pó, que eu falo pra vocês, que é marcar linhas. Ó. E aí, nesse tópico, eu tô mostrando aqui pra vocês como que ele marca bem pouco, como que eu gostei, e olhando aqui ele de frente pra luz, que ele reflete a luz, que aí eu vou falar uma coisa pra vocês que eu amei nesse pó, como ele reflete a luz, então ele disfarça ainda mais as linhas, sabe? E esse pó, ele é um meio termo, ele tem algumas partículas de brilho. É quase imperceptível. Não é tão evidente quanto o da Payot e o da Bruna Malheiros, tá? Mas você aplicando ele aqui, ó, e esfumando, você consegue ver que ele dá um leve glow. Você não vê a partícula de brilho em si, você vê um pontinho ou outro, assim, se você procurar mesmo, tá? Deixa eu tentar diminuir a luz pra ver se... Eu não sei se chega a pegar na câmera, gente, porque é algo, assim, muito imperceptível a olho nu mesmo, é só se você, sabe, dar aquela olhada caprichada. E esse aqui, ele tem levemente essa pegada. Ele é menos glow, mas ele ainda assim fica com efeito aveludado na pele. Ele não deixa a pele tão glow quanto eles, mas ainda assim não fica 100% mate, sabe? Eu amei. E no quesito marcar linhas, eu vou pôr um take aqui pra vocês, porque mais do que avaliar na minha pessoa, eu usei este pó na minha mãe, maravilhosa, e ela, inclusive, armou também. Olha só na pele dela. Eu já preparei a pele da minha mãe, olha só, tá toda com produtos cremosos, base, corretivo, e agora vou selar juntinho com vocês. Vou aplicar o pó usando a esponjinha da Mari Saad, que é um dos meus jeitos favoritos de aplicar. Coloco ele aí na tampa e eu vou usar a técnica baking, que vocês sabem, como eu já falei, é a minha técnica favorita, principalmente pra pele madura também, tá? E como esse pó é fininho, olha aí, tá vendo que, mesmo eu aplicando em grande quantidade, a pele já vai absorvendo ele, e ele vai ficando natural antes mesmo de eu varrer? Olha só, aí eu dou aquela polida, né, tiro qualquer excesso de produto pra dar um acabamento top, vou aproveitar e selar a zona T, né, algumas regiões pra vocês verem o efeito do pó no rosto completinho. Por quê? Mesmo ele sendo um pó específico pra área dos olhos, nada impede de aplicar ele no rosto inteiro, como eu estou fazendo aí e farei. Olha só esse zoom, o efeito que ele dá, realmente ele dá um soft focus, gente. O nome do produto já diz tudo, e esse vídeo aí já vale mais do que mil palavras, olha só o que minha mãe achou. Dá uma diferença bem grande desse lado aqui, bem mais liso, esse aqui, olha, vai ser mais detalhes, as rugas aqui, parecendo aqui, sumiu aqui, ó, fazendo a expressão bem menor. Gostou? Aprovado? Aprovadíssimo. Olha pra um lado, aí pro outro, aí olha de frente. Olha só esse antes e depois, lado a lado, pra vocês verem em detalhe. Coloquei aqui também com a make finalizada. E mesmo rindo, né, que tem já, marcar um pouquinho mais as linhas, achei que o efeito do pó ficou lindíssimo. Este pó é sensacional e vai ser um dos melhores pra usar em pele madura. Pra poder usar em atendimento profissional, ele tem que passar em mais um teste, não é mesmo? Que é o teste de transferência à água. Antes da gente ir pra esse teste, né, obviamente, gente, o que se espera num teste de pó? Normalmente eu faço esse teste aqui, da transferência, só a quesito de curiosidade, né, normalmente eu faço em base e em corretivo, mas enfim, ó, sequinho, não transfere o pó, sela bem. É só o quesito de cumpre a sua proposta principal de selar a pele? Sim, cumpre. Então agora vamos para o teste de resistência à água. Aquele teste potente, que sempre tem alguém que critica, nossa, mas você vai pular dentro da piscina? Talvez, mas é bom que, já que eu não consigo chorar e suar, né, que é, não consigo me obrigar a fazer isso, a gente força aqui o máximo possível. Não marcou, peguei aqui, ó, não transferiu. Vou pegar aqui desse lado, ó. A lágrima tá transparente. Nesse primeiro, que eu dei, não perdeu cobertura, hein. Então, ó, ó, lembrando que eu não selei a pele inteira, né, gente? Eu deveria ter selado, mas enfim. Eu queria, não quis selar a pele inteira pra vocês verem o efeito sem o pó, né, pra dar comparação dos testes do flash também. Eu acho que perdeu um pouquinho aqui, ó, bem nessa região. Peraí que tem uma gota aqui que vai distrair todo mundo do ponto principal. Aqui, ó, nas linhasinhas, eu acho que evidenciou um pouco, ó, vocês conseguem ver? Do que tava antes, onde estava bem mais bleu, ó. Vou até dar umas batidinhas. Continua seco, tá? Mas ainda assim, ó, se você olhar aqui, o efeito photoshops que ele tem, né, na pele mesmo, pessoalmente também, tá aqui, ó. Ó, não perdeu cobertura nem nada, o acabamento ainda tá bonito. Desse lado aqui, que eu apliquei menos produto, né, que ficou mais leve também, ó. Vocês conseguem ver a diferença, né, do baking? Gente, por isso que eu amo um baking, né? Aqui, ó. Tá mais leve, mas ainda tá bonito. Nada a ver aqui com essa resenha, tá um pouco a ver, sim. Só a quesito de uma combinação que não deu certo. Lembrando que o problema não é de uma base. É uma misturinha que não deu certo. Deixa eu ver se a câmera vai pegar aí. Aqui nessa região, ó. que deu uma leve manchadinha. Não manchou super. Ó, tá vendo que tá com os pontinhos manchados, ó? Isso daqui que eu falo que é o pior, é o pior desse teste que a gente faz de resistência à água. É quando mancha, ó, isso daqui, ó, não passaria, tá? A culpa, já vou falar pra vocês, tem resenha das bases pra vocês verem. Não é das bases em si, é da misturinha que eu fiz, das duas bases, mais um hidratante glow que eu fiz da Kiko. Os três produtos em si, ficou bonito na pele, mas não ficou resistente à água, tá? E aí, ó, deu ruim. Então teria que, como eu não selei aqui, eu só venho aqui arrumando. Isso daí, gente, é o pior. Quando mancha, pode-se dizer que ele é 9.9 à prova d'água, tá? 9.9 resistente à água, praticamente à prova d'água se você usar bem. Aqui, ó, você pode ver que faltou uma seladinha. Deu pra ver nitidamente. Eu gosto quando dá pra ver claro. Vamos ver aqui o que ele promete, o que ele cumpre, só num resumo. Foi especialmente desenvolvido para selar e uniformizar a área dos olhos, sem pesar, auxiliando na durabilidade e estabilidade da maquiagem. Com acabamento mate e textura veludada, eu não achei o acabamento dele 100% mate, não. Achei textura veludada. E esse efeito soft focus, maravilhoso, mas eu acho que ele tem um acabamento aveludado, paracetinado. Não fica glow igual os outros, mas não fica mate, tá? Que é o que eu amei. Amei, porque a pele fica sequinha, tem a função de pó sem deixar mate, mas enfim. Contém um polímero natural com propriedades hidrofóbicas que proporcionam um toque suave e sedoso. Ultra micronizado na medida certa e sem estrutura sólida, pode ser aplicado em quantidade que não bloqueia a passagem de luz, mantendo a região dos olhos iluminados, mas sem refletir luz indesejada. Então, realmente, ele mantém essa região iluminada. Se refletir a luz indesejada, seria o flash, né? Dá uma leve refletida. Mas assim, grande parte, tá? Da questão ali que deu claro nas fotos é por causa do corretivo embaixo também, tá? Então, por isso que eu tô avaliando o pó em si. Ele dá uma refletida, mas fica super ok. Com baixa pigmentação, é o que eu falei, as três cores vai dar maravilhoso. Atende uma cartela extensa de tons de pele, pois não adiciona camada, mantendo-se translúcido. Pode ser usado por pele madura, pois tem acabamento opaco e não reflete luz. Apenas ilumina a região dos olhos. Ele não promete, assim, ao pé da letra, ser a prova d'água. Mas, dá pra entender que com propriedades hidrofóbicas, hidrofóbicas é que não absorve a água, entendeu? Então, ele meio que repele. Aí, já que eu fiz uma camada selada, vai entender o quê? Que vai repelir a água, logo vai ser resistente à água, não vai afirmar. Tende a ser a prova d'água, mas não tá falando que ele é totalmente hidrofóbico, que ele tem propriedades hidrofóbicas. Então, ele promete ser resistente à água, o que, assim, super cumpre, tá? Ele, inclusive, é mais resistente à água do que o pó da Paiô e o da Bruna Malheiros antigo. Ainda vou testar um novo, tá? Em breve pra vocês. Então, ele, pra mim, tá entregando o melhor dos mundos. Por quê? Ele dá esse acabamento que eu gosto mais natural, marca pouco as linhas e é extremamente resistente à água. Eu tava misturando muito pó, né? Um pouquinho, um pouco a mais de pó da Bruna Tavares com o da Paiô pra deixar ele mais resistente à água, tá? Porque ele não é tão resistente à água assim e esse daqui agora já está sendo um novo amor. Então, assim, resistência à água nota 9.9. Não vou botar 10 por causa desse lugar aqui que eu não consigo nem afirmar que a culpa é do pó porque vocês viram que desse lado, na testa, no resto dos lugares que eu apliquei, ficou 100% perfeito e maravilhoso. Bora falar de preço, né? Que é importantíssimo. Esse pó, ele tem um preço mais salgado do que a maioria dos pós aí nacionais, né? Do que o da Bruna Tavares, do que o da Paiô, que eu amo. Ele custa R$79,90. Então, ele é um pouquinho mais caro aí. Então, no quesito preço, eu vou dar uma nota 9 porque, assim, não está muito mais caro, mas está mais carinho, tá? E ele vem menos do que vários outros pós. Ele vem 16 gramas, tá? O da Paiô, que é um dos que eu amo, vem 20 gramas. O da Boca Rosa vem 20 gramas. O da Petrize vem 15 gramas, que é menos, mas assim, né? Como eu falei pra vocês, o custo-benefício vai muito além do que eu avalio aqui de só quantidade versus preço. O Eye Powder da Bruna Tavares, o antigo vem 20 gramas, o nome eu não sei como que está. O da Bruna Tavares, gente, eu não achei quantas gramas vem. Provavelmente, veio só na caixinha que eu joguei fora. Mas, enfim. Então, ele acaba tendo um custo-benefício aí de grama por produto menor. Só que, a tecnologia dele está maravilhoso. Ele está entregando muito. E como eu falei pra vocês, igual, eu acabo misturando esse pó aqui com um pouquinho do da Bruna Tavares pra ficar mais resistente à água, sabe? Então, como ele entrega muitos fatores aí, eu acho que o custo-benefício dele pra mim está excelente porque essa tecnologia soft focus com toda essa resistência à água, meu amor, está má pra fitioso. Eu acho 80 reais, né? Arredondando aí um preço bem justo porque, sim, pra mim, gente, tá valendo muito, sabe? E, principalmente, pra atendimento vai ser um pó excelente porque ele é bem resistente como vocês viram pra usar em pele madura. pra ver se eu... Vocês viram aí, minha mãe já quer um pó desse pra ela. Eu usei na minha mãe, como eu falei pra vocês, a cor 01, provavelmente a cor 2, né? Ela vai ficar melhor. Mas, assim, a cor 01 funcionou. Vocês estão vendo aí. Então, a gama de cores, três cores, dá super pra você trabalhar e eu acredito que vai atender todo mundo. Então, custo-benefício pra mim, nota 10 porque tem uma tecnologia entrega aí a mais mesmo vindo menos produto e tendo um preço um pouco mais salgado. E o último tópico, a acessibilidade. Aí, esse sim, acaba pecando. Por quê? A marca da LF Pro ainda não é muito fácil de achar. Não são vários sites que tem. Você tem o site dela, alguns grandes sites, como a Supergloss. Em lojas físicas aqui em BH, eu, sinceramente, não conheço nenhuma. Nunca vi nenhum produto deles em loja física. Então, a acessibilidade ainda está bem fraquinha. Eu vou dar uma nota 5 aí. Eu sei, gente, que é puxado. Eu entendo que, como a marca dela é própria, é algo extremamente difícil. Gente, sério, é muito difícil. eu sou formada em engenharia de produção. Você conseguir uma logística boa num tamanho como o do Brasil, entendeu? Pra você estar aí mais disponível, ver o quanto grandes marcas ou as marcas de blogueira que tem uma grande marca por trás, né? Igual a da Nina tem a Eudora que já tem aí um canal de distribuição maravilhoso. A da Bruna Tavares, né? Que tem a TB Make. A da Marisade que tem a Oceana. Então, assim, eles já têm uma marca por trás. Então, eu entendo que pra quem tá ali do zero, acaba sendo mais difícil mesmo, gente. Não é do dia pra noite, não. Canal de distribuição e outra com custo, né? Que vai valer a pena, que não vai encarecer demais o produto. É algo complicado, tá? Logística aqui no Brasil, gente, é um desafio. Acreditem. Eu estudei sobre isso. Não sou expert na área. Quem foi expert, então, sabe mais ainda. Tá melhorando muito? Tá melhorando muito, gente. Dez anos atrás, com o hoje já nu. Mas, ainda assim, tem um longo caminho a percorrer. Então, assim, acessibilidade, se eu fosse parar assim, fechar o olho e falar, tá difícil. Tá sim. Mas, eu entendo, porque, gente, deve ser um desafio mesmo, sabe? E não é impossível. Se você quiser muito esse pó, você vai no site da LF Pro, vai no site da Super Gloss, que são os dois lugares que eu sei que tem. Se você sabe aí onde mais encontrar esse pó, deixa aqui nos comentários abaixo. Tem na Shopee também, né? Provavelmente tudo tem na Shopee, no Mercado Livre. Mas, eu, Lilia, principalmente maquiagem, coisa que eu vou pôr na minha pele, eu não gosto de comprar de qualquer vendedor. E lá tem muitos vendedores que eu sei lá se eles vão fraudar o produto ou não. Eu sou meio desconfiada, tá? Dois canais de venda que, né, são sérios, que eu conheço. Seriam o próprio site da Super Gloss que eu sempre compro lá. Então, é isso, meus amores. Esta foi a nossa resenha completíssima desse pó. Eu tava doida pra testar. Muita gente me mandou, né? Nem sempre, como eu falei pra vocês, gente, eu não consigo comprar tudo. Me marquem bastante lá. Quem sabe a LF Pro nos nota, gente? Manda aqui uns recebidos pra gente testar tudo e contar para vocês, né? Deixa aqui nos comentários abaixo o que você achou desse pó. Se você ficou interessada e se você gostou tanto quanto eu. E qual o seu pó favorito da vida que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí